Nos últimos anos, o Estado de São Paulo tem enfrentado uma série de desafios econômicos que tem abalado as bases da sua estabilidade financeira. Com uma população envelhecendo rapidamente em uma dependência significativa da indústria e do agronegócio, surgem questões cruciais. Haverá oportunidades suficientes para sustentar o desenvolvimento do Estado? A pressão sobre o mercado de trabalho está aumentando e as respostas a essa pergunta são incertas. Além disso, São Paulo, outrora considerado o motor econômico do Brasil, hoje enfrenta sérios problemas financeiros. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o país. Atualmente, São Paulo está à beira de um grande colapso iminente. A estagnação econômica, a crise industrial e a crise financeira estão entre as principais causas do seu colapso. Mas come porque, de fato, São Paulo chegou a essa situação? Bem, é isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo, Miex e Conesc. E você está no EconoTalks. São Paulo está em crise. Depois do aumento dos preços de energia e da saída de algumas empresas internacionais, o Estado está afundando em uma crise financeira e social sem precedentes. Os desafios são muitos. A taxa de criminalidade em áreas urbanas aumentou em 8% desde 2020, com o desemprego subindo para 11%. As tensões sociais têm se intensificado, com protestos e confrontos frequentes nas principais cidades do Estado. A pressão sobre os serviços públicos, como saúde e educação, aumentou drasticamente, com hospitais relatando um aumento de 20% na demanda por serviços de emergência. A crise total está abalando as fundações da sociedade paulista, deixando o futuro do Estado cada vez mais incerto. São Paulo, um Estado com uma rica história industrial, agora enfrenta um desafio significativo. O setor manufatureiro, um dos pilares da economia paulista, está em colapso. Com uma queda de 12% na produção industrial nos últimos dois anos, o Estado enfrenta uma crise profunda. Várias fábricas estão sendo fechadas e milhares de empregos perdidos. A crise industrial em São Paulo é um sintoma alarmante de uma crise econômica mais ampla que afeta várias indústrias, onde a má gestão financeira e a diminuição das receitas fiscais têm exacerbado a instabilidade econômica local. Essa situação crítica reflete a fragilidade das finanças paulistas, com muitas empresas enfrentando déficits crescentes e a necessidade urgente da intervenção governamental para evitar um colapso ainda maior. As recentes queimadas em canaviais de São Paulo devastaram 59 mil hectares, resultando em uma drástica redução na produtividade agrícola e causando um prejuízo estimado em até 350 milhões de reais, impactando severamente o setor sucro energético do Estado e gerando preocupações quanto à sustentabilidade econômica e ambiental da região. São Paulo está enfrentando quebras significativas em suas indústrias. A produção industrial está caindo 2,8%, só no primeiro semestre de 2024, em comparação ao ano anterior. A concorrência das indústrias chinesas e indianas no mercado mundial tem sido intensa, levando a uma queda nas exportações de manufaturados em 5%. Este é o maior retrocesso na indústria paulista desde a crise financeira de 2008, com setores chave, como automotivo e eletrônicos, sofrendo reduções de produção de 7% e 4%, respectivamente. A desaceleração industrial está colocando em risco milhares de empregos, com a previsão de um aumento de 9% nos cortes até o final do ano. A economia do Estado de São Paulo tem enfrentado dificuldades significativas desde o início da crise mundial causada pela pandemia, que resultou em um aumento de 20% nos custos de energia. Fortemente dependente de importações de petróleo e gás, São Paulo viu sua economia contrair 1,2% em 2023, com previsões de uma nova contração de 0,8% em 2024. As exportações também sofreram um declínio de 3,5% devido às mudanças nos padrões globais de comércio. O alto custo de vida tem se tornado um fardo crescente para as famílias paulistas, com a inflação elevando os preços dos alimentos em 7% e os custos de moradia em 8%, só no último ano. Além disso, a escassez de trabalhadores qualificados tem se tornado um problema estrutural, com um déficit de mais de 150 mil vagas não preenchidas em setores essenciais, impactando diretamente a produtividade e o crescimento econômico do Estado. São Paulo está enfrentando uma recessão devastadora, considerada a mais grave em mais de duas décadas, com uma inflação anual de 6,5% em julho de 2024, os preços dispararam, tornando o custo de vida insustentável para muitas famílias. A Câmara de Comércio de São Paulo alertou que o Estado está entrando na mais longa recessão da história moderna, prevendo que a contração econômica se estenderá por vários anos. A taxa de desemprego, atualmente em 11%, está projetada para aumentar significativamente, atingindo 13% até o final de 2025. Esta crise econômica está resultando no pior nível de vida em mais de 15 anos, com salários reais em queda livre e uma pobreza crescente. As famílias estão lutando para sobreviver ao caos. A combinação de inflação alta, desemprego crescente e uma recessão prolongada está devastando a economia paulista, deixando um rastro de dificuldades e incertezas. Milhares de pessoas estão abandonando São Paulo em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Entre 2022 e 2023, mais de 50 mil paulistas deixaram o Estado, uma migração interna não vista em décadas. São Paulo, que antes era considerado um exemplo de prosperidade, agora é vista por muitos como um lugar incapaz de oferecer a estabilidade que outrora prometia. Dados recentes mostram que a migração interna aumentou em 15% em comparação com anos anteriores, com muitos optando por se estabelecer em estados como Santa Catarina, Goiás e Paraná, onde as perspectivas econômicas são mais promissoras. Este abandono está exacerbando a crise demográfica, com uma força de trabalho cada vez menor e uma população envelhecendo rapidamente, agravando ainda mais os problemas econômicos e sociais que o Estado enfrenta. Estima-se que São Paulo possa perder centenas de milhares de habitantes até 2030, o que aprofundaria, ainda mais os desafios econômicos e sociais. Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, insiste que a estabilidade persiste apesar das dificuldades econômicas, inflação e desafios no mercado de trabalho. Embora alguns indicadores econômicos possam parecer positivos, eles mascaram problemas fundamentais. O desemprego historicamente alto sugere que o Estado enfrenta uma escassez crítica de mão de obra qualificada, indicando que a capacidade de produção estão esgotadas. Além disso, as receitas de exportação, especialmente na indústria de manufatura e turismo, diminuíram drasticamente em 18%, 22% agravando a crise. Isso demonstra que a pressão sobre a economia paulista exacerbada pelos altos custos de energia e pela dependência de mercados externos continua a crescer. E a situação deve piorar. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, alertou que 60% dos negócios no Estado podem falir nos próximos seis meses por causa de problemas financeiros. O setor turístico, que sempre foi um dos principais motores econômicos de São Paulo, está em crise, com a redução significativa do número de visitantes, fechamento de hotéis e atrações turísticas e a queda no consumo. O turismo em São Paulo está enfrentando um colapso sem precedentes. Especialistas indicam que, sem uma recuperação rápida, São Paulo pode perder seu status como um dos principais destinos turísticos do Brasil, o que teria consequências devastadoras para a economia local. O Estado enfrenta uma grave crise demográfica, com projeções indicando que São Paulo pode perder centenas de milhares de habitantes até 2030. O envelhecimento acelerado da população, aliado à baixa taxa de natalidade e à migração interna de jovens em busca de melhores oportunidades em outros estados e até mesmo outros países, está criando um cenário preocupante. Essa redução drástica na população ativa pode agravar ainda mais os desafios econômicos e sociais de São Paulo, resultando em uma força de trabalho menor, aumento no custo com providência social e saúde e uma possível estagnação econômica a longo prazo. Embora o Estado de São Paulo possa parecer uma das maiores economias do Brasil, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o Estado esteja tentando abordar algumas de suas deficiências, a estagnação econômica persiste, a crise migratória está causando tensão social e a recessão econômica está espalhando o caos e a miséria. A situação de São Paulo não é nada simples e o futuro? Ah, o futuro é totalmente incerto. O Estado de São Paulo está à beira de um grande colapso. O que você acha? A economia de São Paulo tem salvação? Deixe seu comentário abaixo e considere se inscrever no canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieckes e Konesk. Até o nosso próximo encontro pessoal, aqui no EconoTalks.